Meu amor, hoje eu estou aqui para falar que eu te amo muito, que você é meu presente de Deus. Estou muito feliz porque Deus nos proporcionou três anos juntos, que desse noivado nós vamos construir uma família, uma família em Deus. Eu agradeço pela sua presença na minha vida e eu te amo muito. Larissa, estar hoje aqui com você é como se fosse um sonho realizado. É um sonho realizado. A gente lá atrás, quase um ano, se conheceu por aqui pela Canção Nova, pela comunidade Canção Nova no evento. Você lembra? E estar com você hoje aqui é realmente um sonho. Que você está me fazendo muito feliz. Estou muito feliz por estar com você aqui. O meu sentimento todos os dias, realmente, vem aumentando cada vez mais. É a certeza que eu tenho que quero passar o resto da minha vida com você. E hoje, eu queria te dar essa rosa, certo? Como uma demonstração de amor, de carinho, de afeto meu para você. Larissa, te amo. Te amo. Meu amor, é muito bom namorar você, te conhecer, saber da sua história e estar trilhando com você esse conhecimento no namoro. De ver como Deus tem agido na nossa vida, como Deus tem agido no nosso namoro. Como que nesse decorrer de tempo, assim, te conhecendo mais, eu vou te amando mais também. Conhecendo a sua história, conhecendo a sua família, vendo seus gostos, aquilo que você também não gosta. E isso também vai me fazendo escolher por você, decidir por você. Então, eu sou muito feliz por isso, por essa escolha. Amo você. Eu busquei em todos os campos, de todos os lugares, mas não encontrei essa rosa. Mesmo encontrando essa rosa, não encontrei nada, nada igual à sua beleza. A sua beleza que me encanta, quando me olha. A sua beleza que me encanta, quando me abraça. A sua beleza que me encanta, quando me afaga em seus braços. A sua beleza que me encanta, quando você me olha assim, me solta um sorriso. Me conforta, nas horas difíceis. Eu sei que Deus preparou você pra mim. Preparou passos pra que nós traçássemos. Pra um objetivo, amadurecermos de corpo e alma. Amadurecermos na caminhada que Deus desejou pra nós. Por isso, eu tenho certeza que entre altos e baixos, entre estropeços que eu possa dar ou você possa dar, Deus preparou isso pra gente. Preparou esses momentos. Pra que a gente amadurecesse de corpo e alma. Por isso, eu te amo. De todo o meu coração.